Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindas ao meu canal, meu nome é Kátia, eu tenho passado umas dicas bem legais aqui de artesanato todos os dias, se você que tá chegando agora no canal, dá uma olhadinha nos vídeos pra ver se alguma coisa te interessa, quem tá querendo ganhar uma rendinha extra com artesanato, sempre vai ter uma novidade que eu vou trazer pra vocês, uma dica fácil pra vocês fazerem, aquela pessoa que tá querendo presentear alguém com artesanato, tá? Todos os dias eu tô passando alguma coisinha aqui pra vocês, e se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, hoje eu vou passar um porta-pano de prato, bem bonito, de girassol, tá? Com uma folha de girassol. Então, assim, quem não viu o vídeo do porta-copos de girassol, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem, pra vocês acompanharem o passo a passo do porta-copos, tá? Porque esse porta-pano de pratos eu vou fazer com o modelo do porta-copos, tá? Então, é bem facinho. Então, o que que vocês vão precisar? Um porta-copo, né, de girassol, que o link tá aqui na descrição, essa argola de plástico aqui grande, essa daqui tem dez centímetros, e uma pequena, essa tem dois centímetros e meio. Se vocês quiserem fazer com maior, também tem a opção, tá? Então, eu já deixei esse daqui pronto, mas eu vou passar pra vocês aqui como é que faz. Vocês vão dar um nozinho aqui na argola. É bem simples, tá? Esse modelo de girassol fez o maior sucesso, muita gente tá adorando, eu já passei algumas dicas com esse modelo daqui do girassol, pra fazer trilho de mesa, né, centímetro de mesa, dá pra fazer várias coisas. E hoje eu trouxe essa opção do porta-pana de prato, tá? Então, vocês vão dar um nó aqui, e vão seguir... Toda a argola com ponto baixo, tá? Bem fácil, esse daqui, esse fiozinho depois a gente esconde no trabalho. Então, a única coisa que eu peço, assim, é pra vocês segurarem bem a linha, pra ele não ficar feio aqui, tá? Pro trabalho não ficar feio aqui, senão ele fica frouxo, depois ele fica todo desproporcional. Então, conforme vocês vão fazendo o ponto baixo, vocês vão puxando pra ficar bem firme, tá? Então, aí vocês vão fazer, eu vou fazer mais um pouquinho aqui, só pra vocês verem a parte de cima, tá? Todo ele, dá pra fazendo e fazendo e puxando, tá? Pra deixar bem juntinho assim, ó, tá? Aí, todo, toda a argola. Vou fazer mais um pouquinho. Ó, aí depois que vocês fizeram toda a argola, eu vou passar pra vocês aqui esse ponto de cima, tá? Vocês vão subir. Faz de conta que aqui já tá tudo pronto, tá? Vão subir duas tranças. No mesmo espaço, vocês vão fazer três pontos altos. No mesmo espaço da trança, tá? Aqui eu tô usando o fio amigurumi e uma linha, é uma agulha três e meio. Eu adoro usar esse, essa linha aqui amigurumi, eu acho que qualquer trabalho que a gente faz com ela fica lindo. Tá? Então, assim, ó, três pontos altos no mesmo espaço da trança. Pulo três pontos aqui embaixo. E faço um ponto baixo. Tá? Aqui não tem segredo. Dois pontos, duas correntinhas subindo. Aí, mais três pontos altos no mesmo espaço. E isso aqui vocês vão fazer por toda a extensão também em cima dessa carreira de pontos baixos que vocês fizeram aqui. Então, eu fiz os três pontos altos no mesmo espaço. Vou pular três pontos aqui embaixo e vou fazer mais um ponto baixo. Tá? É bem simples, tá? E assim vai ficar como esse aqui. Eu vou cortar aqui pra mostrar a minha argolinha. Eu tinha... Ah, tem uma argola aqui. Vou começar nesta. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar um nó. E vou fazer uma carreira de ponto baixo em toda a extensão dessa argola pequenininha aqui, tá? Então, eu subo aqui e vou fazendo... Toda a carreira de ponto baixo. Vou puxar meu fiozinho aqui pra depois eu cortar ele. Aqui. Essa daqui é pequenininha pra gente segurar, é meio ruinzinho, mas dá pra fazer assim, tá? Eu vou puxar aqui o meu fio, vou cortar já pra ele não me atrapalhar. Aqui. 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 Fica lindo esse porta-pano de prato, gente. Quem aqui não viu o vídeo que eu mostrei o trilho de mesa com o girassol, dá uma olhadinha aqui. Eu vou deixar o link pra vocês. É lindo. Também faz o maior sucesso. Pra vocês venderem, vocês conseguem ganhar um dinheirinho bom. E pra presentear também é bem bonito. Então, aqui, fez toda a carreira aqui com ponto baixo, né? Fez bem fechadinho aqui, deixar bem fechadinho aqui pra não ficar aqueles espacinhos aparecendo argola, né? Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, com a agulha aqui ainda, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na pontinha da minha pétala. Vou fazer um pontinho baixo. Fiz um ponto baixo, volto aqui no próximo ponto da minha argola. Coloco a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Aqui vai ser meio ruimzinho pra puxar, mas é porque... Esse pontinho aqui é bem apertadinho, tá? Mas aqui é só pra gente poder... Dar a firmeza aqui da argola, né? Aí, eu posso dar mais um... Uma puxada aqui do fio. E depois eu puxo ele pra trás. Pra esconder o fiozinho, né? Ó, então, a minha parte de cima já tá presa. Aí, agora, gente, com a agulha de costura mesmo, vocês vão costurar... Essa parte aqui da... Da argola maior, onde vai o pano, né? Onde a gente coloca o pano de prato. A gente vai costurar. Deixa eu dar um nozinho aqui. Aí, eu vou costurar esses dois... Essas duas pontas aqui, ó. Essas duas pontas, eu vou costurar aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui por trás. Tá? Eu prefiro costurar essa parte de baixo assim... Pra ficar bem escondidinho a costura. Se você quiser dar um ponto baixíssimo também aqui embaixo, é da opção de vocês. Eu prefiro fazer assim, porque daí eu seguro mais aqui embaixo... Pra ele não ficar muito bambu. Porque, às vezes, fica... Você coloca o pano, ele fica puxando, né? Aí, acaba soltando o fio do crochê que você fez ali. Agora, aqui por dentro mesmo do trabalho... Ó, eu vou mostrar, eu vou passar a linha por dentro... Vou passar a agulha aqui por dentro do meu trabalho, pra ficar um fio invisível, né? Pra não aparecer e pra não ter que dar um nó... Eu passo aqui... Até a próxima ponta da minha pétala... Aqui, ó. Mais um pouquinho... Bem fácil. Mais dois pontinhos aqui... É só vocês medirem aqui direitinho, tá? Ó, pra ficar certinho. E agora, eu passo aqui na minha ponta... Do meu girassol. É uma dica bem simples. Tá vendo, ó? Como eu falei ali no vídeo do porta-copos... Esse modelo, a gente consegue fazer várias coisas. Então, tem várias opções pra gente presentear, né? E se você quiser fazer um kit, né? Quem quiser fazer um kit e dar de presente... Ou quiser fazer um kit pra vender... Porta-pana de pratos com um trilho de mesa... Mais os porta-copos, dá pra fazer suplá. Todo com esse modelo aqui, fica super bacana, gente. É super valorizado. O girassol tá super na moda. Qualquer lugar que você vai assim, olha, é super... É lindo, né? Aí, depois é só puxar o fio aqui. Já vou puxar pra vocês verem aqui. Pra dar o acabamentinho. Eu sempre gosto de dar um nozinho... Aqui com a própria agulha de crochê. Pra não soltar o meu fio. E passo de novo por baixo do ponto. E agora, eu corto. E é isso, gente. Aqui, ó. O porta-pano de pratos tá pronto. Eu vou deixar a foto dele ali no meu Instagram. Quem não tá me seguindo, eu vou deixar a descrição aqui também, tá? O link do Instagram com as fotos de todos os trabalhos que eu vou passar pra vocês, tá? E é isso, gente. O vídeo de hoje é bem rapidinho. A dica de hoje é bem rapidinho. Só pra vocês terem uma ideia, tá? De uma outra opção pra fazer com o girassol. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí